Gente, deixa eu aproveitar e mostrar o layout pra vocês. Vou até parar com a música, né? Como vocês podem ver, eu vi que o Alan fez um layout muito incrível, assim, e que deve ter custado muito dinheiro. Eu também resolvi investir. Eu tenho toda uma equipe que me ajudou a fazer esse layout. No caso, eu não fiz. A minha equipe fez. É um layout que saiu muito caro, né? Mas, felizmente, o Alove manda muitos beats, então eu pude pagar. Ó, a gente pode ver a minha tela de intro aqui. Uma arte super profissional, né? Aqui é a minha tela de falar com vocês. Eu tenho também uma tela pra quando eu não for fazer com facecam, que é essa aqui, ó. Impressionante. O desenhista, o designer, mandou muito bem. E o cara que programou também aqui as trocas de tela, ele mandou muito bem também na transição. Eu achei, olha só. Aqui. Olha só, doido, hein? O cara que fez isso mandou muito bem. Ah, daí tem também a gameplay sem facecam. E tem o de react aqui pra gente ver uns vídeos aqui, né? Até pensei em colocar um portal, assim, de transição. Aí eu pensei, vai ficar muito simples. Esse negócio de portal é muito caído. É algo que talvez na terceira idade eu gostaria. Mas a gente que é jovem, a gente pensa, nossa, que brega, né? Então eu preferi não botar, né? Eu falei com a minha equipe de design aqui, milionária. Eu preferi não colocar o portal. Até pensei em fazer, mas achei, nossa, cringe. A equipe mandou muito bem. Eu tô feliz. Eu já vou falar o nome de quem fez. Na real, eu vou falar agora, né? Pode vir aqui? Quer vir aqui? Ele tá vindo, gente. Eu vou sair aqui pra ele vir aqui, que é o que fez os desenhos, tá? Ele já tá vindo. Opa, gente, tudo bom? Eu sou o Luciano. Eu fiz os desenhos do layout novo. Como vocês podem ver, eu fiz todos esses desenhos no Photoshop. Deu bastante trabalho, levou muito tempo, tá? Pra ser bem sincero. Então, é isso. Mas foi isso aí. Esse foi o meu trabalho, né? Eu fui muito bem pago pelo A Love. Então, ficou ótimo. Quem mais? O pessoal da música. Calma aí que o pessoal da música tá vindo aqui. Oi, gente. Eu sou o Luciano. Eu fiz a seleção de músicas que ficam no fundo da live, como essa aqui. Passei uma boa tarde selecionando as novas músicas pra live. Foi muito difícil, mas o A Love me pagou muito bem. O que é que falta? Ah, o Luciano vai voltar. Ah, tá. O Cap tá vindo, gente. Calma. Gente, palmas pra essa equipe. Vocês são foda.